A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Oremos todos pelo bom êxito de nossa Assembleia de Orcesana de Pastoral, que vai acontecer no próximo dia 6, 7, 8 de novembro. E dia 6, na Catedral de Fátima, às 19 horas, faremos a celebração da abertura da Assembleia, pela qual estou convidando você, venha participar conosco. Oremos. Ó Pai, Criador da vida, somos teus filhos e filhas amados, chamados a construir a civilização do amor. Sobre a força de teu Espírito, peregrinamos neste mundo, nos esforçando para cumprir o teu pedido, ide e evangelizai. Rogamos a tua bênção para a nossa vigésima Assembleia de Orcesana de Pastoral. Queremos evangelizar a partir de Jesus Cristo, na força do Espírito Santo, como igreja discípula, missionária, profética e misericordiosa, alimentada pela palavra de Deus e pela Eucaristia, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, para que tenham vida rumo ao reino definitivo. Amém. Aniversariantes Parabéns para você que é aniversaria neste domingo, dia 1º de novembro. Parabéns a Alain Dávila, Dimas, Hélio Cássio, Isa Maria, Evanede Oliveira, Francisco Oliveira, Francisco Paiva, Isabel Leal, José Silva, José José Silva, Clágenes Cambraia, lá na paróquia de Fátima, em Santarém, Larissa Gisele, Leonide Santos, Lívio Leão, Luana Bezerra, Lu Alessandra, Marlene Ribeiro, Mila Moraes, Nande Setúbal, Olívia Dias, Paulo Vieira, Padre Valdir Silveira, que é o coordenador da pastoral carcerária a nível nacional, Padre Valdir, Santos Bezerra, Tesco Souza, Val Oliveira, Valdivan Santos, é catequista aqui na paróquia de Perpétuo Socorro, e o Eliton Pereira. Para você que celebra hoje seu aniversário, parabéns. Parabéns com a bênção e a graça de Deus. Como é bom celebrar a vida, celebrar a existência. Sobretudo quando esta vida é cheia de significado. Ela tem razão para existir. Ela faz o bem, ela promove o bem, promove a solidariedade, a convivência fraterna, a bem, a bem-vivência, o bem-querer. Como é importante viver assim. Então agradeça a Deus. Aproveite para celebrar a Eucaristia, rezar, agradecer ao Pai pela sua vida, pela sua existência. E receba com muita humildade os cumprimentos, os parabéns daqueles que certamente recordarão de você, como nós aqui estamos recordando e dizendo parabéns pela sua vida. Que bom que você existe e procure crescer sempre na graça de Deus, no amor de Deus, fazendo sempre o bem às pessoas. Que Deus lhe abençoe.